Oi, minhas gatas e meus gatos. E aí, tá beleza? Em janeiro a gente falou dos cabelos brancos, tudo sobre cabelo branco. Eu vou deixar todos os links aqui no final, vou deixar a playlist aqui no final desse vídeo pra vocês. Hoje eu vim aqui responder algumas perguntas sobre descoloração capilar. Então, bora pro vídeo! A primeira pergunta que eu recebi foi É possível clarear o cabelo naturalmente sem precisar de descolorante? Nem nada disso? E a resposta é sim. Mas depende de algumas coisas. Por exemplo, não são todas as receitas aí caseiras que você vê na internet que ela funciona pra clarear o cabelo. E não são todos os cabelos que clareiam naturalmente. E a receita caseira que funciona pra clarear o cabelo é aquela receita clássica de camomila. Sim, aquilo realmente funciona, realmente clareia o cabelo. Só que não são todos os cabelos. Tem duas condições pro cabelo ser clareado naturalmente com essa receita. Que é, o cabelo não pode ser escuro. O meu cabelo, ele não vai clarear com camomila, gente. Sem chance. Aqui tem que ser descolorante mesmo. Então o cabelo não pode ser escuro, não pode ter nenhum tipo de tintura. Se você pinta o seu cabelo de loiro e acha que a camomila vai clarear mais o seu cabelo, sinto muito. A camomila, ela realmente clareia os cabelos que já são loiros naturalmente, sem pigmento nenhum. Aí ela funciona. Caso contrário, não. A segunda pergunta que me fazem é, posso ir no salão com o cabelo limpinho? Pode, mas eu não recomendo. Principalmente as meninas que tem cabelo seco. Quando você vai no salão pra descolorir seu cabelo, ele já vai sofrer um dano. Ele vai sofrer ali um estressezinho. Principalmente na raiz, no couro cabeludo. E se você tiver um pouquinho de oleosidade no couro cabeludo, ele vai ajudar a proteger sua pele. Sua pele, que eu digo, do couro cabeludo, claro. E ele vai ajudar também a proteger seu cabelo. Então é interessante. Não precisa estar muito oleoso, claro. Mas não precisa estar extremamente limpo. O profissional vai fazer? Ele vai fazer. Só que às vezes você vai ter um dano a mais. O que, se você deixasse ali um pouquinho oleoso, ele não ia sofrer tanto. Se seu cabelo é bastante oleoso, pode lavar ele um dia antes e no dia que você for no salão, você não lava. Se seu cabelo não for tão oleoso, uns dois dias antes você lava o cabelo e depois não mexe mais e deixa ele ficar mais oleoso. Mas tá, e se meu cabelo tá com um creme finalizador, algum laque, algum fixador, eu posso ir lá descolorir dessa mesma forma? Aí a resposta é não. Se ele tiver algum creme no cabelo, fixador, mousse, qualquer coisa que você tenha usado no seu cabelo pra finalizar ele e for no salão, aquilo vai interferir. O produto da descoloração consiga agir 100% ali. Nesse caso eu falo pra você, lave o cabelo antes de ir pro salão. Tá, por que que coloração a gente faz com o cabelo seco e não molhado? Bom, a resposta é bem simples. Quando o cabelo tá molhado, ele está com água e a água pode interferir no produto e também ela pode servir como uma barreira, não deixando o produto entrar na fibra capilar. Então por isso que o cabelo tem que estar seco, pra não correr essa interferência com a água, tá? Eu posso então, já que eu não vou lavar meu cabelo, eu vou descolorir, eu vou ficar uma semana sem lavar meu cabelo. Uma semana é muito que a gente sabe, principalmente se o lugar que você mora for quente e tiver muito calor. A gente sabe que tem um suor, que tem um monte de coisas ali, né? Poluição e tal. Então também não é recomendado. Deixar muito sujo também o cabelo, aí ele também pode acontecer de ter uma interferência na ação daquele produto no seu cabelo. Eu fiz progressiva, eu posso descalorir meu cabelo tranquilamente? A resposta é não. Ainda vou fazer um vídeo, a gente vai chegar lá, que a gente vai falar tudo sobre alisamentos. Você tem que se preocupar com o tipo de alisamento que você faz. Se você faz um alisamento que contém tilglicolato de amônio, por exemplo, não é compatível com descolorante. Então não dá pra você ir lá e fazer a louca de vou descolorir meu cabelo e tenho progressiva, tenho algum alisante. Você tem que ver qual alisante você usou e qual deles é compatível com a descoloração ou a outra química que você quer fazer no seu cabelo. Outra pergunta também que me fizeram é, posso clarear o meu cabelo mais que uma vez no mesmo dia? Ou então eu posso clarear meu cabelo e pintar meu cabelo depois? Depende muito do tipo do seu cabelo. Por isso que eu falo pra vocês, gente, se vocês querem clarear o cabelo, procurem o profissional, porque ele vai ver o tempo que seu cabelo vai aguentar, o que seu cabelo precisa, qual o máximo ali que ele pode usar de produto e que ele pode fazer ali no dia pra clarear o seu cabelo. Eu já até comentei com vocês em alguns vídeos e eu bato sempre nessa tecla. Quanto menos pressa você tiver, melhor é pro seu cabelo. Uma pergunta que me fizeram foi, tá, o que você achou do cabelo da Jade do BBB quando ela era loira e agora ela ficou morena de novo? A minha opinião é que eu achei ela muito mais bonita com o cabelo mais escuro. Você pode ver que ela tem olhos e sobrancelha bem marcante. E realmente é a marca dela. Eu creio que é muito essa parte dos olhos e sobrancelha, o olhar que ela tem, chama muito atenção. Ela realmente é muito linda. E eu acho que o cabelo loiro tava brigando muito. Porque o cabelo loiro ele chama atenção e essa parte dela que chama bastante atenção também. Então tava acontecendo ali uma intriga, entendeu? Nem tanto que quando ela colocou o cabelo um pouco mais escuro, ela ficou mais harmônico. Aí eu vou entrar numa polêmica que, olha, muita gente fala, muita gente fala que cabelo preto envelhece as pessoas. E olhando no Instagram, né, com essa polêmica e tava todo mundo comentando, eu fui lá ver muita gente falando que foi estratégia de marketing o que ela fez. Porque o cabelo dela escuro, ela ficou com cara de mais jovem. E eu fiquei tipo, ué, não era pra ser diferente? Mas olhando uma pessoa que não entende nada de visagismo e você só de olhar você já percebe qual que fica melhor, loira ou morena. E eu já fiz até um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui pra vocês, que é que a gente está analisando aí todas as famosas que eram loiras e ficaram morenas ou vice-versa. E a gente comenta todos nesse vídeo. Então se vocês gostam, se vocês quiserem acompanhar a gente, eu vou deixar o link aqui pra vocês, vão assistir depois. E com isso a gente fecha o nosso mês de descoloração capilar. Eu espero que vocês tenham gostado. Minhas gatas, se vocês gostaram, cliquem em gostei pra tá ficar feliz. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Minha gata, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Minha gata, um beijo e até o próximo vídeo.